Bom, a estrada aqui tá interditada, vou ter que fazer o retorno, mas eu vou encontrar. Vou encontrar, vou conseguir. E já te peço aí pra você se inscrever, tá? Vou deixar aqui o link pra você fazer sua inscrição, se gostar, já ativa o sininho. Esse cemitério aqui, ele é relativamente novo, ele deve ter uns 30 anos só. É, aí inicialmente aqui é a frente, ó, passa o trem, o trem de trem. E ali é a cidade, atrás do mato. Olha o que eu encontrei aqui, dois porcos. Tão aqui passando bem forceiros, não tô nem aí. E olha, gente, tá muito frio hoje, muito, muito, muito frio. Inclusive, ali é a entrada do cemitério. Inclusive, os funcionários já tão me olhando aqui, porque não tem ninguém no cemitério, só eu aqui. Eu e os dois porquinhos. Tem dois funcionários ali, e a mulher tá vindo pra falar comigo. Eu acho que tá me achando estranho. Bom, aqui, bom, falei com a funcionária, né? Ela perguntou se eu tinha algum parente aqui, se queria uma ajuda. Falei que não, agradeci. Imagina se eu falo... Eu disse que eu não precisava de ajuda, né? Imagina se eu falo, não, eu só vim aqui pra gravar um vídeo, pra colocar no YouTube, lá no meu canal. Pra achar que eu sou uma maluca. Aí eu falei, é, eu vou procurar um parente aqui. Ah, você quer uma ajuda? Não, não, eu já sei, é logo ali. Mas, enfim... Então, aqui, olha só. Então, é assim, ó. Fica só a lápide em cima, né? Aqui a grama deve ter sido recém colocada. Ai, nem sei se eu posso pisar aqui, né? Porque fica as sepulturas embaixo. Acho que eu vou... Vou sair daqui. Mas, aqui é um campo, assim, muito aberto. Dá pra ver o campo lá no fundo, ó. Tem até uns cavalos correndo ali, não dá pra ver. Eu vi dois fotrinhos correndo. Aqui tem uma estradinha que desce. Eu sei que tem umas... Tipo um paredão com os túmulos ali, tipo gavetas, sabe? Logo no início eu vim aqui. Uns 20 anos atrás eu vim aqui. Eu vou falar, eu me choquei com uma coisa aqui. Nossa, tinha um cheiro muito forte, sabe? Tinha uns vazamentos, assim. Ai, eu achei muito... Nunca mais tinha voltado. Eu acho até que isso daqui tá desativado. Olha isso. Uma rachadura. Uma rachadura. Olha só. Aí pode entrar bicho e tudo, né? Olha o descaso com isso. Então, tem corpos sepultados aí, né? Aí tem os potrinhos lá que eu vi. Olha isso. Então, realmente, ó. Já tem muitos que estão sendo retirados. Eu não achei muito legal isso daqui, não, sabe? Logo no início, quando inaugurou esse cemitério. Ele é um cemitério particular. Assim, particular. É uma empresa que administra, né? A partir do ano passado, 2020, foi uma outra empresa, até mudou de nome aqui. Antes se chamava Cemitério... Como é que era? Parque... Jardim da Paz, eu acho. Agora mudou de nome, né? Agora já é Missões. Vamos subindo aqui. Bom, aqui... Vou deixar pra trás essa parte aqui. E... Vamos subindo aqui, ó. Aqui tem uma parte de túmulos, assim, tradicionais, ó. Do jeito que... A parte de cima, assim. Olha só. Acho que uma... Quero, quero voando. Acho que eu não quero, quero. Plantação. Eu acho que é... Soja? Não. Trigo? Ah, não sei. Tem uma plantação ali. Aqui tem muito vento. Até eu tirei o som do vento. Porque é muito forte. Ó, mais uns passarinhos voando. Vocês estão percebendo que não tem ninguém aqui, né? Com exceção minha e dos funcionários que continuam me olhando. Ai, gente. Esse túmulo aqui... Tem uma foto. Tá com o vidro quebrado. Tá com uma foto e um diploma. Mas eu não tô conseguindo ler. E eu não vou pegar, porque eu costumo não mexer. Podia pegar ali pra ver, mas... Melhor deixar assim, né? Não dá pra ver. Isso aí, ó. Se você tá gostando, aí se inscreve, tá? Se inscreve aí no meu canal. Vamos continuar aqui. Eu acho... Agora eu tô de longe aqui mostrando. Olha, é bonito. É um lugar de paz. Realmente, muita paz. Lá embaixo é o... É lá as gavetas que eu falei pra vocês. Ali onde nós estávamos vendo. Agora. Lá é aquelas lá... Lá, ó. Lá aquelas lápides que ficam no chão, né? E vamos caminhar pra sair daqui. Ok. Obrigada. Um abração.